Opa, Cristiano Alves da CEA Cursos e hoje eu tenho uma má notícia para você. Mas para você entender essa má notícia, você tem que ter visto o vídeo em que eu anuncio o nosso curso de manutenção em celulares e tablets online. A má notícia é que a quantidade de vagas para o nosso curso de manutenção online são limitadas. Mas eu vou te explicar por que elas são limitadas. Elas são limitadas porque nós precisamos testar primeiro o nosso servidor. Nós precisamos saber se a quantidade de alunos é suficiente, se não vamos ter nenhum problema de conexão ou servidor com esses alunos. A segunda questão é que nós precisamos testar a didática. Nós, desde o ano de 2010, ministramos cursos presenciais, mas uma coisa é dar um curso para uma turma presencial. Outra coisa é você dar um curso para uma turma online. Será que essa mesma didática do presencial serve para o curso online? E terceiro, nós precisamos acompanhar. Não é simplesmente entregar o conteúdo, mas é acompanhar cada aluno, cada inscrito no nosso curso online e saber se ele está aprendendo e consegue absorver o nosso conteúdo. E para quem esse curso se destina? Muitas pessoas me perguntaram e falaram Cristiano, esse curso é para o básico ou para o avançado? Mas antes de falar se esse curso é básico ou avançado, eu vou te contar uma história. Há um tempo atrás, um aluno nos procurou que queria fazer um curso para o avançado. Ele falou com a nossa equipe e aí veio para mim a informação que ele tinha uma vasta experiência. Ele tinha 10 anos de experiência de mercado, ele tinha investido em mais de 50 mil reais no laboratório técnico, ele tinha todas as boxes atuais de mercado que estavam usadas e também lhe dava assistência técnica para vários lojistas da cidade dele. Aí eu pensei e falei com a minha equipe, olha, nesse momento eu vou ter que preparar um curso exclusivo, porque eu não tenho agora esse curso pronto para esse cliente. Mas ele, de muito insistir, de muito tentar falar comigo, queria muito falar comigo, até a minha equipe passou o telefone, a gente numa conversa, a gente começou a conversar e eu quis perguntar para ele realmente quais eram as principais dúvidas dele, o que realmente ele queria aprender. E nessa conversa, eu fiz a seguinte pergunta para ele, qual é a sua principal dúvida, o que você quer aprender? E ele me disse, olha, eu quero aprender a fazer jumper. Aí eu pensei, jumper? Jumper, nós vemos isso no nosso curso básico de manutenção, mas tudo bem, vamos lá. O que mais? Além do jumper, o que mais você quer aprender? Ele me disse, olha, eu quero aprender a identificar se o aparelho está em curto circuito ou não e usar as ferramentas de análise dentro de um laboratório. Eu pensei, isso também nós temos no nosso curso básico. E por último, ele me disse, olha, eu quero identificar todos os componentes dentro da placa e saber a função de cada um deles. Aí eu falei, nossa, nós temos esse curso para você, esse é o nosso curso básico. Essa história eu te contei, é para você entender um pouco do nosso trabalho. Esse curso é básico, esse curso começa no zero, ele é para quem está começando. Mas de repente, se você já tem um pouco de experiência, ele também vai te ajudar. E talvez até você ache avançado. Mas eu garanto que esse curso é passo a passo, são módulos que são feitos, intervalos que vão te dar tempo para você entender, fazer o exercício e compreender todo o conteúdo, tudo aquilo que nós queremos transmitir naquele modo. Então, é um passo a passo até você chegar na execução e na prática de manutenção e poder identificar os defeitos e consertar os dispositivos chegarem em suas mãos. E se você quiser conhecer todo o conteúdo do nosso curso, aqui na descrição desse vídeo tem um link em que nós detalhamos cada módulo desse para que você realmente tenha certeza e entenda a nossa real informação, tudo aquilo que nós queremos transmitir com esse treinamento. E um assunto, na verdade, o assunto mais abordado, a pergunta que eu mais recebi foi Quanto custa o curso? Qual o valor do curso? Mas para te falar desse valor, eu vou te fazer a seguinte ilustração. O nosso foco, o objetivo nosso com esse curso é realmente fazer uma transformação. O objetivo nosso com esse curso é pegar pessoas que não têm conhecimento nenhum, o básico e fazê-las darem manutenção em dispositivos móveis, em smartphones e tablets, quer seja para montar o seu negócio, quer seja para implementar o seu negócio, se você vem de outra área, quer seja como robista, você quer consertar os aparelhos da sua família, dos seus familiares, da sua comunidade. Enfim, o nosso curso, ele quer entregar valor real, ele quer entregar conhecimento, mas como bônus, para não dizer que nós estamos onerando o que é barato ou o que é caro, nós vamos entregar alguns bônus que, na verdade, valem até mais que o próprio curso em si. Nós vamos entregar com o módulo zero. E o que é o módulo zero? No módulo zero, nós vamos falar de informática, o básico de informática. Ah, mas eu já conheço informática, eu já sei, mas na verdade é uma informática específica para o nosso ramo. Hoje, há uma integração muito grande entre o rádio e o software, há defeitos que você não sabe ser rádio, e se não é software, se você não fizer uma análise, se você não souber fazer análise. Então, nesse módulo, nós vamos colocar os princípios fundamentais de informática que um técnico de manutenção em celulares e tablets precisa saber. Muitas pessoas não conseguem fazer o meu procedimento, os procedimentos que a gente posta no YouTube, não é porque o procedimento em si é difícil, mas porque ela não tem conhecimentos básicos de informática. Então, primeiro bônus, módulo zero, o básico de informática para técnico de manutenção em celulares e tablets. E depois, como bônus dois, nós vamos inserir esses alunos numa comunidade, na nossa comunidade. Nós já temos uma comunidade exclusiva, essa comunidade é fechada, para alunos que fizeram o curso conosco presencial. Então, nós vamos inserir esses alunos do curso online nessa comunidade, para que eles possam tirar dúvidas, ou até mesmo adquirir, principalmente, experiência com pessoas que estão no ramo há vários anos, pessoas que estão atuando hoje no mercado, e saberem como agir ou tirarem as suas possíveis dúvidas e interagirem. Na verdade, a função dessa comunidade é ensinar e aprender. Essa é a função. Ou mesmo você que está entrando agora, pode ensinar e até mesmo aprender nessa comunidade. Também, nós vamos entregar como bônus uma área exclusiva dos alunos. E nessa área, nós temos conteúdos que não são disponibilizados, abertos ao público de uma maneira geral. Nós vamos colocar ferramentas que são exclusivas e vão ajudar o técnico no seu dia a dia, ferramentas de análise de defeito e procedimentos especiais que nós colocamos lá. E por último, também, você vai ter como bônus a possibilidade de interagir conosco em tempo real. No final de cada módulo, cada módulo, nós vamos ter um encontro. E nesse encontro, você vai poder interagir em tempo real, é lógico, um encontro ao vivo, uma transmissão ao vivo. E nessa transmissão, você vai poder tirar as suas dúvidas daquele módulo, e colocar os seus pontos de vista, colocar as suas dúvidas, enfim, dar a sua sugestão, e interagir com o nosso curso de manutenção de celulares e táxi. Depois que eu te falei tudo isso, tire você as conclusões e diga para nós se esse curso é barato ou se esse curso é caro. Mas, leve em consideração o valor agregado, o valor que esse curso pode gerar na sua vida. Então, resumindo, a má notícia é que a quantidade de vagas para o nosso curso online são limitadas. E para você concorrer a uma de nossas vagas no curso de manutenção de celulares e tablets online, você deve clicar no link na descrição desse vídeo e vai nos deixar o seu e-mail. Só que, após enviar para nós o e-mail, vai chegar para você uma confirmação de que realmente você está concorrendo a essa vaga. E aí, após confirmar, você sim está concorrendo, estará concorrendo a uma dessas vagas. Então, eu não posso te mentir que vai durar algumas horas, alguns dias, porque, na verdade, a partir do dia que nós liberarmos a matrícula para esse curso, para nós liberarmos o caminho de venda desse curso, pode ser que dure algumas horas, pode ser que dure alguns dias, eu não sei te dizer. Então, para que você não corra o risco de perder essa oportunidade, você deve encaminhar para nós, hoje ainda, o seu e-mail para garantir a sua vaga. Nós iremos abrir o carrinho, a data para você comprar o nosso curso online é no dia 6 de 6 de 2017, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília. Então, a partir daí, você vai poder adquirir o nosso curso. Mas, antes disso, provavelmente, você vai ser notificado no e-mail, vai receber um e-mail nosso, confirmando e relembrando você dessa data. Então, até lá, fique com Deus, até o próximo vídeo e... Aquele abraço!